Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma porcentagem. 45% de 90. Quanto que dá? Galera, se vocês apoiam essa iniciativa, já cliquem em gostei. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho das notificações se vocês quiserem ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Professor, como é que eu calculo 45% de 90, professor? Existem várias formas de fazer essa conta. Algumas pessoas preferem fazer logo assim, ó. Você pega o 45, multiplica por 90, pega o resultado e divide por 100. Professor, fácil assim? Exatamente, fácil assim. Então, a gente pode multiplicar 45 vezes 90. Agora, eu tenho uma dica muito boa quando tu vai multiplicar dois números naturais e um deles termina em zero. Tu multiplica sem o zero e depois coloca o zero só no produto. Professor, quer dizer então que eu posso multiplicar só 45 vezes 9, pegar o produto e acrescentar um zero no final? Exatamente. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 45 vezes 9. 9 vezes 5 é 45, fica 5 e vai 4. 9 vezes 4 é 36, com mais 4 aqui dá 40. Espera aí, professor. 9 vezes 45 deu 405. Então, 90 vezes 45, você vai colocar um zerinho a mais. Então, vai dar 4.050. Perfeito. Aí, eu pego esse resultado, professor, e divido por 100, né? Exatamente. Professor, para dividir por 100, a gente pode imaginar que a vírgula está aqui no final do número. E então, a gente avança duas casas para a esquerda, né? 1, 2, perfeito. Então, professor, o resultado será 40,50. Mas esse zero ao final de um número decimal, não sou obrigado a escrever, né, professor? É, você não é obrigado, não. Então, 45% de 90 dá 40,50. Professor, mas você disse que existem várias formas de fazer essa conta. Dá para eu fazer essa conta de cabeça, professor? Dá sim. Para calcular 10% de um valor, por exemplo, para calcular 10% de 90, basta pegar esse valor e dividir por 10. E 90 dividido por 10 dá 9. Entendi, professor. 10% de 90 é 9. Então, 40% de 90 vai ser 36. Como é que você sabe, professor? Muito fácil. Porque 40% corresponde a 4 vezes 10%. E 4 vezes 9 dá 36. Beleza. Dá também para a gente dizer quanto que é 5% de 90. Como é que eu faço isso, professor? Ora, se 10% de 90 corresponde a 9, 5% de 90 vai corresponder a 4,5. Como é que você sabe, professor? Ora, 5% é a metade de 10%. Então, qual que é a metade de 9? 4,5. Exato. Então, por um lado eu sei que 40% de 90 é igual a 36. Por outro lado eu sei que 5% de 90 é igual a 4,5. Então, para obter 45% de 90, basta eu adicionar 36,4,5. Como eu sei que 36 mais 4 dá 40, então 36 mais 4,5 vai dar 40,5, que é o mesmo resultado. Professor, achei difícil, cara. É, fazer com cálculo metal pode ser um pouco mais difícil, mas vale a pena, porque desenvolve a nossa capacidade de resolver as coisas mais rapidamente. Vamos revisar. 10% de 90 é 9, porque basta dividir o 90 por 10. Então, 40% vai ser 36, porque 40% é 4 vezes 10% e 4 vezes 9 é 36. Então, já sei 40%. Para saber 5%, eu pego a metade de 10%. A metade de 9 é 4,5. Então, para saber 45% de 90, eu já sei que 40% de 90 é 36. Eu já sei que 5% de 90 é 4,5. 36 mais 4,5 dá 40,5. Professor, mas eu achei mais fácil multiplicar 45 vezes 90 e depois dividir por 100. Não tem problema. Você pode fazer da maneira que você achar mais fácil. Professor, e para que eu faria o cálculo de 45% de 90, professor? Para que serve isso? Ótima pergunta. Por exemplo, digamos que você quer comprar uma blusa que custa 90 reais. Se você conseguir um desconto de 45%, você vai conseguir um desconto de 40 reais e 50 centavos. Então, quanto que você vai pagar por essa blusa? Deixe um comentário com a resposta para esta pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Digamos que uma blusa custa 90 reais. Se você conseguir um desconto de 45%, quer dizer que você conseguiu um desconto de 40 reais e 50 centavos. Você vai pagar 40 reais e 50 centavos a menos do que pagaria antes. Então, quanto que você pagaria por essa blusa? Deixe um comentário aqui com a resposta. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Música 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 Música